Então, exemplificando especificamente o que entra em cada casa dessa camada, vamos à casa 6.1, que é a casa do objetivo. Aqui a gente representa o nome da organização que a gente está representando aqui na sexta camada. Então, essa organização pode ou não ser fundada por você ou administrada por você e é ela que, digamos, nós vamos representar nessa camada como uma organização maior onde você, fazendo parte, tem a possibilidade de concorrer, às vezes, a cargos, a posições onde a sua própria participação política, o seu capital político, pode ajudar na sua construção patrimonial, na construção da sua previdência. Então, na casa 6.1, fica representado o nome dessa instituição e qual a missão dela, em poucas palavras, em poucas linhas. Aqui, no meu caso, eu represento o Instituto A Jogada de Gamificação de Negócios como uma associação, uma instituição dedicada a criar ferramentas e espaços, eventos para empreendedores fazerem negócios com mais facilidade, com mais agilidade, com mais diversão através da gamificação. Obrigado. 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 Obrigado.